Eu fico muito satisfeito com esse projeto, porque o projeto fala sobre inovação e ele é muito inovador. Como resultado, ele vai gerar inovação para o mercado. Então, ele traz para dentro da faculdade essa característica, a necessidade de se buscar inovar. Ele é um modelo diferenciado, exclusivo do centro universitário, exclusivo para os nossos alunos, que além de aperfeiçoar o aluno para o mercado de trabalho, ele também traz um novo modelo de desenvolvimento de conteúdo aqui dentro. Então, ele vai tentar instigar o senso empreendedor dos alunos e, ao mesmo tempo, oferecer como resultado final ideias inovadoras para o mercado. Fico satisfeito porque atrai também os empresários, toda a sociedade para dentro da faculdade. E essa parceria inédita com o SEBRAE vai trazer ótimos frutos não só para a faculdade, para as empresas, como para toda a região, que vai melhorar, inclusive, o nosso mercado. Na formação acadêmica, nos faz ter uma visão maior, ampla para o nosso futuro, fazer com que a gente perceba a importância de tudo que a gente está estudando. E no futuro, seria já que a gente já chega com o pensamento de sempre inovar, buscar inovações, melhorias, pensar para as pessoas, não somente no produto que vamos criar. E eu pretendo conseguir esse objetivo, ajudar pessoas, que eu acho maravilhoso essas ideias de ajudar. Então, a gente vem procurando uma inovação na gestão da gente lá dentro da propriedade, trazendo uma tecnologia para dentro para a gente poder estar aprimorando nossos recursos, facilitando nossas ideias lá dentro, facilitando nossas transformações. Mais ajuda do SEBRAE, assim que vem na Itatena aqui agora, a gente está tendo a ideia de desenvolvimento da nossa gestão lá dentro agora. A gente, quando a gente está sozinho, a gente não tem para onde a gente ir, não sabe onde que a gente vai se expandir, buscar informações. Aqui tem toda uma equipe, que é vocês, dando um apoio para nós, que isso é o mais importante do SEBRAE. Para nós, essa iniciativa, juntamente com o SEBRAE, do Inova UniFSP, vem trazer, agregar aos nossos alunos e à instituição pontos focais que são extremamente importantes para o atual panorama da educação. O empreendedorismo é algo fundamental. E o que isso fomenta? Fomenta a inovação. Quer dizer, o aluno dentro da instituição tem o contato com o SEBRAE, ele se diferencia dos seus concorrentes, dos seus colegas que estão em outras instituições, através do foco e do fomento do empreendedorismo, eles vão se diferenciar e vão trazer a inovação que vai ser bom para a sua própria carreira e para o mercado e para o país, no final das contas. E eu gostaria de agradecer o SEBRAE e essa parceria que vem agregar a nossa instituição e vem agregar para os nossos alunos e a nossa comunidade, a comunidade da região sudoeste do estado. Eu agradeço a parceria e estamos muito contentes com isso. Eu sou do curso de engenharia agronômica e no trajeto que eu tive em uma fazenda, eu trabalhei com gestão. Então eu tive grande ideia, achei o nicho de mercado ali na dificuldade que tinha, no dia a dia do produtor rural, e eu tive essa ideia de criar um sistema, melhorar a gestão do produtor. Porque eu tenho as minhas dificuldades de pôr no papel, de transcrever as ideias, mas eu tenho a parte do pensamento. Então eu recomendo participar, que é muito importante, é incentivador estar aqui. A gente conhece várias ferramentas novas. Eu acho muito interessante essa parte de inovação, né? Eu sempre tive vontade de ter meu próprio negócio, eles proporam essa questão de integrar tanto a questão do SEBRAE com a faculdade, eu achei muito importantíssimo, porque esse contato com o mundo externo é muito importante, porque faz com que o profissional saia diferente daqui da faculdade e tudo mais. Uma das missões do SEBRAE São Paulo é fomentar o empreendedorismo dentro do ambiente acadêmico. Isso nos deixa muito felizes, porque trazemos para dentro do ambiente universitário ferramentas para que eles possam pensar de forma diferente, criar modelos de negócios de empreendedores, e trazemos nesse momento uma jornada empreendedora, onde nós vamos passar por alguns passos e nós vamos fechar com o que há de mais moderno hoje em ferramentas para planejamento, que é o curso Empreenda. Então nós estamos começando uma jornada agora a partir desse mês, que vai terminar lá em dezembro com a realização e com isso facilitar para esses alunos a que eles entrem no mercado com novas propostas, com melhores ideias e com negócios inovadores.